Bom dia, senhoras e senhores, bem-vindos ao canal e mais um Boletim NSS. Hoje, dia 13 de março, sabadão. Como que tá sendo aí o seu início de final de semana, sua manhã? Vocês já tomaram um cafezinho? Eu preciso, assim que eu acordo, eu preciso tomar meu café para começar bem meu dia. Parece que enquanto eu não tomo café, eu não desperto. Vocês também têm esse sentimento? Como que tá sendo aí a manhã de vocês? Deixe aqui nos comentários, converse aqui um pouquinho comigo. Vamos aquecer aí essa manhã de sábado. Trouxe aqui esse Boletim NSS, gente, recheado de informações que eu consegui ontem à noite. Como eu falo para vocês, todos os dias eu estou em contato aí com políticos, eu estou acessando as redes sociais, eu tô olhando que o parlamento, que os parlamentares estão comunicando nas redes para o povo, tudo para poder atualizar vocês da forma mais oficial, mais transparente, mais clara possível. Então fica até o final do vídeo, porque hoje eu vou trazer aqui algumas informações importantíssimas para você aposentado e pensionista do INSS. Esse é um canal de informação, orientação para idosos, pessoas com deficiência, aposentados, pensionistas, servidores e também é um canal de luta. Nós aqui brigamos diariamente pela igualdade social, buscamos levar a voz do aposentado, do pensionista, do BPC Loas, da pessoa com deficiência, do idoso, para que o governo possa aí trazer mais benefícios, mais projetos de lei para aprovação nas casas legislativas em favor do aposentado e pensionista. Se você gostou dessa ideia, se você acha justo ter igualdade social, ter mais benefício a essa classe de pessoas, vem se juntar a gente, se inscrevendo no canal, compartilhando conteúdo, deixa já seu joinha para fortalecer o canal, ajudar ele a crescer, para a gente se manter firme aqui na nossa proposta de conseguir ajudar vocês, tá bom? Eu convido vocês também a conhecerem meu novo canal Pensamento Minimalista, que é onde eu compartilho dicas de economia doméstica, dicas para quem quer poupar dinheiro, como economizar, como realizar os seus sonhos, mesmo ganhando pouco, gastando pouco também, principalmente, e também dou dicas para quem precisa complementar sua renda, pessoas que estão passando necessidade, que quer aí encontrar alguma forma de conseguir complementar a renda, eu vou dar dicas nesse canal de como você pode ganhar dinheiro com a internet. Então corre lá, se inscreve para você poder aí conseguir fazer uma renda extra e conseguir absorver bem as dicas. E a nossa charada do dia, um inscrito do canal aqui nos enviou o que é o que é, por que que o petróleo foi ao psicólogo? Você sabe a resposta? Por que que o petróleo foi ao psicólogo? Se você sabe ou quer chutar, deixa aqui sua resposta nos comentários e daqui a pouquinho eu vou trazer a resposta para vocês. Falando dos pagamentos, né, lembre-se que no dia 25 ao dia 8 vai liberar o pagamento de março, a folha inclusive já começou a rodar, né, na Previdência e vai pagar quem recebe benefícios até um salário mínimo. Quem recebe acima de um salário mínimo, começa o pagamento no dia 1º de abril e vai até o dia 8. Agora, trazendo uma ótima notícia, uma notícia importantíssima que é sobre o aumento de 25% nas aposentadorias. Presta muita atenção, porque você pode ter direito ou alguém que você conhece pode ter direito e não sabe. O INSS, ele confirma o aumento de 25% aos beneficiários em 2021. Veja quem tem direito. O INSS anunciou um aumento de 25% o valor da aposentadoria de alguns beneficiários. No entanto, a alteração é aplicável apenas em alguns casos de aposentados por invalidez. A mudança se trata do auxílio acompanhante. O adicional, ele foi criado com o objetivo de complementar a aposentadoria dos beneficiários. O aumento equivale a um valor para cobrir o auxílio para atividades diárias. Os aposentados que recebem o benefício devem ser inaptos de realizarem atividades laborativas. Dessa forma, com a necessidade de um acompanhante, o responsável pela ajuda pode ser uma pessoa da família e não precisa ser necessariamente um enfermeiro ou algum contratado, tá? Então, fique atento que você pode ter direito a isso daqui e você deve solicitar. O benefício, ele já é concedido junto ao processo da aposentadoria. Porém, as pessoas que já estão aposentadas por invalidez e não receberam o auxílio, poderão solicitar pelo aplicativo meu INSS, tem o site meu INSS também, ou então pelo telefone 135. O INSS, ele ressalta a necessidade de alguns documentos para realizar o pedido, sendo eles o CPF, documento de identificação com foto do solicitante ou do representante, né? Ou procurador. Termo de representação legal ou procuração e documentos médicos que comprovem que o segurado seja dependente de terceiro. E quais são os casos em que é possível solicitar o aumento dos 25%? Essa deve ser sua dúvida, né? Então, presta aqui atenção. Perda dos membros inferiores, acima dos pés, quando a prótese for impossível. Perda de um membro superior ou outro inferior, quando a prótese for impossível. Perda de uma das mãos e de dois pés, ainda que a prótese seja possível. Doença que exija permanência contínua no leito. Alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social. Incapacidade permanente para as atividades da vida diária. Cegueira total. Perda de nove dedos das mãos ou superior a esta. Paralisia dos dois membros superiores ou inferiores. Alzheimer. Contudo, a grande maioria dos pedidos tendo a doença como motivo são negados. Então, nesse caso, você pode entrar com uma ação judicial. Combinado? Bom, pessoal, agora, antes de eu entrar em uma outra informação aqui, importantíssima, vou deixar uma reflexão para vocês, que é a nossa charge do dia. Este sinal é para tentar trazer um pouco de esperança num futuro melhor e mais seguro. Ops, foi mal. Ah, agora sim. Olha só, quem aí já foi vacinado e quem está ansioso para receber a vacina? Deixa aqui nos comentários, pessoal, porque a gente está pesquisando porque muita gente, mesmo já podendo tomar a vacina, falaram que não vão tomar, outros falaram que vão e a gente gostaria de saber sua opinião. Você, quando chegar a sua vez, se já chegou, já tomou a vacina? Você teve algum sintoma diferente? Você que não tomou, está ansioso esperando tomar? Então, deixa aqui nos comentários e comente de qual região você é, tá bom? E uma atenção, antes de eu trazer uma notícia aqui para vocês, só deixar uma atenção aos golpes virtuais. Fique atento. Fraudes mais comuns durante a pandemia, tá? Atenção, é clonagem de WhatsApp, golpe do motoboy, boleto falso e leilão falso. Ao cair em um golpe online, acione imediatamente seu banco, faça um boletim de ocorrência eletrônico e denuncie em serviços de defesa do consumidor, tá bom? A fonte aqui é do Rádio Senado. E agora vamos para a informação importantíssima, 13º salário INSS é esperado, mas também preocupa, não é mesmo? Então, presta atenção nessa matéria que eu vou atualizar aqui vocês sobre o assunto. O governo já sinalizou se pretende antecipar o 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS em 2021. Mas existe um ponto que preocupa beneficiários. Os aposentados e pensionistas do INSS esperam receber o adiantamento da primeira parcela do 13º salário ainda no primeiro semestre de 2021, como aconteceu em 2020. Em janeiro, o Sindicato Nacional dos Aposentados da Força Sindical fez o pedido de antecipação dos valores de primeira parcela do 13º salário do INSS para aposentados, segundo o presidente do Sindicato, João Inocentini. Segundo Varley Martins Gonçalves, presidente da Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos, a entidade tenta um encontro com representantes do governo federal para debater o adiantamento dos valores ainda nesse primeiro semestre, sem que os aposentados sejam prejudicados. O que preocupa os segurados do INSS é que uma portaria publicada pelo governo em janeiro cobra dos herdeiros dos aposentados que morrem, né, e já havia recebido o adiantamento, as parcelas pagas a mais. Abre aspas. Estamos tentando falar com alguém do governo, mas até agora não conseguimos. Nossa preocupação é com essa regra. Do que adianta a gente receber adiantado e depois ter que devolver? Antes, se a gente morria, a viúva não tinha nada que devolver o dinheiro. Fecha aspas. Afirmou o presidente da Confederação. O governo, ele aguarda a aprovação do orçamento. Até o final do mês, o orçamento deve ser aprovado, possibilitando o pagamento da primeira parcela do 13º salário INSS em abril e a segunda parcela em maio. Mas o que a gente quer é que aconteça esse pagamento por meio de uma medida provisória ainda no mês de março, visto que há possibilidade disso acontecer. Mas o governo precisa querer e precisa enxergar a força e a voz do povo que está pedindo por isso. Para que isso possa, talvez, se tornar uma realidade, é preciso a gente se unir mais do que nunca e poder cobrar nas redes sociais. Você pode nos ajudar compartilhando esse vídeo e pedindo aos seus amigos que nos ajudem compartilhando ainda mais o conteúdo e cobrando os deputados, senadores, o presidente da República, Jair Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, para que eles possam liberar a primeira parcela agora em março. Precisamos cobrar, se a gente não cobrar, eles não vão ouvir a nossa voz e teremos que aguardar para abril ou maio esse pagamento. Se ocorrer em abril, a primeira parcela será liberada a partir do dia 26 de abril até o dia 7 de maio. E a segunda parcela prevista para ser paga a partir do dia 25 de maio até o dia 8 de junho. Se a gente conseguir, através dessa luta, a antecipação para março, no dia 25 de março, que é quando inicia os pagamentos do salário de março, ele também pague os 50% do 13º e esse pagamento seria até o dia 8 de abril. Mas isso está bem difícil de acontecer, porque a gente tem poucos apoiadores ainda para fazer esse movimento. Então, se você quer fazer a diferença, nos ajude lutando para que isso aconteça. E agora eu vou falar de dívidas e superendividamento. Como evitar? Nesse item são apresentadas algumas formas de evitar dívidas e superendividamento, tais como Importância de refletir, gente, sobre a necessidade de compra. Como identificar situações de abuso financeiro e a quem recorrer. E as principais modalidades de crédito. Se você recebe com frequência ligações telefônicas de bancos com oferta de crédito e isso está te incomodando, você pode acionar gratuitamente o serviço Não Me Pertube, que bloqueia essas ligações abusivas. É só você pesquisar aí na internet, você vai achar todas as informações referentes ao Não Me Pertube, para você fazer o cadastro da ligação que você está recebendo, colocando o número de telefone para que não te perturbe mais. Então, você consegue fazer aí um bloqueio, tá bom? E a resposta agora da charada do dia, o que é o que é? Por que o petróleo foi ao psicólogo? E a resposta é porque ele estava no fundo do poço. Comenta aqui se você acertou, se você errou a charada. Gente, muito obrigada pela sua companhia aqui nessa manhã. Que o seu sábado seja maravilhoso, abençoado, cheio de saúde para você que está nos assistindo e também a todos os seus familiares. Muito obrigada mesmo pelo carinho de vocês todos os dias aqui no canal. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá! Tchau! Tchau!